PAPO DE LUTA PAPO DE LUTA PAPO DE LUTAS PAPO DE LUTAS O MAIOR PESO LEVE DA HISTÓRIA DO ESPORTE SEM DUVIDA ALGUMA MERECIDÍCIMO QUEM NÃO MERECIA ESTAR E QUEM MERECIA NÃO ESTAR Eu vou te dar alguns nomes aqui Caraca, todo se pegou agora Patrick, Rich Franklin, Matt Serra, Rashad Evans São alguns nomes que estão no Pioneer Wings E a gente tem, por exemplo O Roryon não está Entre os Contributors O Ruas não está no Pioneer Wings O Sakuraba está Mas não Lutou uma vez no UFC O Vanderlei, pela lenda que é no Pride Certamente aí Merecia mais Do que o Sakuraba Até porque lutou muito mais no UFC Lutando com lendas do evento Em suma Mas eu pergunto pra você Quem você acha que deveria estar aí E se quer foi citado? Você falou o Marco Ruas É um nome que eu acho que deveria E Murilo Bustamante Primeiro campeão aí De cinturão Peso médio Primeiro brasileiro De ter um cinturão mesmo Deve ser Nesse modelo de ranking De modelo de divisão Foi o Murilo E eu acho que o Murilo Não estar no Hall da Fama É uma grande justiça